Galera, 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 galera Começou Olha aí, ó Galera, já deixei o spray com minha sobra Antes de sair Vem ver todo mundo embora Eita porra Eita Olha pra mim Lá vai Meu Deus Que caparrar é isso aí, minha filha? Que bexiga é isso aí, minha filha? Isso é o que, menino? Que capinha do caraca e da babaca é essa aí, minha filha? O que é, meu pai? Frita os pães da cabeça da cama, filha 百he undocumented Ele foi mantente Ó Fe ye, minha filha é e aí .mss 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 Ave Maria! Ave Maria! Que Deus, Pai! Nenhum nome dele, homenagem dele! Ave Maria! Ave meu Pai do céu! Minha filha, você está cagada, hein? É sacada! Que danada foi isso, minha filha? Tu pega, afirmar e saca a mesma casinha dos peitos de mané e desaliquinha? Oxe, 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 oxe. Que tu fazia pra cair? Oxe, tá peindo de cola. Meu Deus do céu, fora com isso. Você tá o que, rapaz? Tô de barriga, rapaz. Tô de barriga, rapaz. Pelo amor de Deus, rapaz. Não quer gostar de animar, que desanima não. Pelo amor de Deus. Liga esse pincelador com mais força. Oxe, oxe. Não, não, não. Esse pincelador tem mais força, não é? Senhor, rapaz. Não vai funcionar. A cartinha tá no ar, rapaz. Fede pra caramba. Vai, 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 vai. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Vem, Deus para, rapaz. Foi o bom do Zé que também me deu. Tu comecei a ser aquela porra daquele manguzaco aí. Aquela porra daquele manguzaco trabalhando. Passa a misericórdia, rapaz. Passa a misericórdia, rapaz. Passa a misericórdia. Passa a misericórdia. Passa a misericórdia, rapaz. Passa a misericórdia. Minha sogra é roxida, velho. Não, pera, amor de Deus. Não, não, não. Isso aí passou, passou, passou. Passa a misericórdia, rapaz. Pera aí. Pera aí que eu vou tomar maquinha. Esperar água. Vou esperar agora de novo. Vou chamar ele. Também um peido desse, minha sogra. Vou beber uma aguinha. Meu Deus. Meu Deus, velho. Eu não aguento esses dois não, mano. Vou beber água, velho. Que peido do cola minha sogra soltou, velho. Ai meu Deus. É fraco. 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 Eu queria pegar. Você sabia. Porque se vc vc não, não foi. A cor dela. Você tá pensando pra se preparar. Eu pinto o negócio em casa. Eu estou vendo. Ficando legal. O cara pega e corre da parada. Pô, cair. Corre da parada, velho. Meu Deus, velho. Caraca, vc. Vc. Que que foda, ô? Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. É o que vai fazer. Meu Deus. É assim que não quer que eu ajeite. Por que compra ajeite aqui? Mãe, mas... O negócio tá mais brilhando. Não, 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 o peito desse eu quero ver galo no imundo que é rocha o nosso. Ah, meu Deus. Não? Nossa. Mãe, eu amarrei meu cheque. Eu amarrei meu cheque não, minha velha, porque desse jeito não tem boa não. O que é tão bom, uma peito. Ainda tá, ainda tá a casinha do ar. Hein, meu Deus? Vai. Vai. Como eu adiço aqui, ele levando a casa. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Pega, pega direitinho. Meu Deus, é muito... Meu Deus, é muito... Meu Deus, é muito... Ele se ama, velho. Tá vendo? Mãe de palma. Mãe de palma. Tá chegando. Meu Deus. Tá chegando, olha. Eita. Ai, já. Que pariu, rapaz. Que pariu, rapaz. Será o satanás uma coisa dessa? Meu Deus. Saiu, pelo amor de Deus, rapaz. Pera, que pariu, rapaz. Pera, que pariu, rapaz. Pera, que pariu, que pariu, que pariu. Que pariu, que pariu, que pariu, que pariu. Pô, vai embora no banheiro, rapaz. Vai embora no banheiro. A gente é uma coisinha. Filho Maria. Meu Deus do céu. Vixe meu Pai do céu. Não. Não, tá, tá. Filho Maria. Filho Maria, o tempo tá parado. Vixe Maria, vou ter que tomar outro banho aqui. Filho meu Pai do céu. Moleza. Moleza o que? Dá uma porra dela. O que acontece com a pessoa rapaz? Filho meu Pai do céu. Filho meu Pai do céu. Filho meu Pai do céu. Filho meus fracos dele. Eu não sei como é que tu tava metendo os peitos da porra dele. Filho Maria. Meu Deus. Filho Maria. Filho meu Pai do céu. Filho meu Pai do céu. Filho meu Pai do céu. Filho meus fracos dele. Filho meu Pai do céu. Filho meu Pai do céu. Filho meu Pai do céu. Filho das torcidas do carrocae super gostoso. Filho eu quero que ela descreve. Filho meu Pai do céu. Filho meu Pai do céu. Eu combinei com minha sogra três vezes Vamos ver se ela solta de novo Felizinho tão safadeza Comenta aí, peido falso Se quiser mais Ainda vão mais, ó Eu combinei com minha sogra na terceira, ela soltar E depois não solta mais, claro, pra eles continuarem, né, véi? Meu Deus O ovo direito, véi? Endurecido Pai Vai, vai, vai Calma, 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 calma Calma, calma É minha Pé de novo Não paga, calma Não paga um negócio desse não, véi, meu Deus Mate, palmexiga, rapaz Não paga com bola não, rapaz Isso aí é pra bater, pai Não, isso aí já é pra bater, mãe Vou prender Eu vou prender Porra! Oxe! Bacar porra não, rapaz! Oxe! 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 Que coisa que se faça com ninguém, rapaz! Não está mentindo, rapaz! Não está mentindo, rapaz! Não está arrumadinho aí por fora! Arrumadinho por fora o que, rapaz? Porra do peito da mamãe, cadê seu pai? Oxe! Não dá nem para a pessoa ficar dentro dessa... Está fingindo, está fingindo! Não! Eu não vou dormir nem nessa... Nem, 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 nem... Não! Não! Eu vou... Pode me dar o lençó, pode me dar o travesseiro, que eu vou dormir aí... Não, não vou... Eu vou dormir, dormir aí no terraço! Não, não vou dormir aqui não! Não dá porra desse... Oxe! Oxe! Quero só... Está errado, está errado, está errado! Eu sei que está errado! Mas está errado, está suspeita, porra! O que está errado é isso! O que está errado é isso! Porra dos... Feito da porra desse! Oxe! Não! Não! Oxe! Está errado mesmo! Está errado mesmo! Está errado, está errado, está errado! Isso aí parece tudo na frente de pra fora! Falou, galera! Amanhã eu volto! Vamos embora que eu deixei o carro aqui do outro lado! É, não! Oxe! Aqui já que o carro... Olha o carro para... Pessoal para fazer uma... Fazer uma... Fazer uma coisa dessa! Oxe! O negócio estava tão animado! Tava todo direitinho! Falou, turma! Valeu, galera! Deixa aí nos comentários... Se você quer a continuação do peido! E... Aproveitando! Se inscreve no canal, família! Se inscreve no canal! Deixa teu like! Vamos embora!